Tá ligado né DJJ, é o complexo 18 Dia a dia nó tá na pista, joga na 2 Dia a dia nó na pista, geral na mesma missão Defendendo a fortaleza, essa é a gestão da GAO Conta a ponta arritmado, cada canto tem um crio Cada cria tem um porte, ninguém passa a ser nó na pista Quem tá de frente é o vigo da colina, tem que respeitar Tenta a sorte e cai pra dentro, pra pegar o trem da GAO Caralho, só em 2500, que o tio baby tá pesado Tem varor menor de raça, tá dor lá pela saçuda Tá dor lá na caixa d'água, de lazer nó faz a ronda De moto pela favela, não tem papo pra alemão Porque aqui o pau quebra Antes de tentar entrar, parar e repensa Nó tá no quadrado todo dia na favela BX tá pesado, quer caô, vai ter caô Quem peitou morreu e quem morreu porque peitou Quem peitou morreu e quem morreu porque peitou Quem peitou morreu e quem morreu porque peitou Se fala que é DCP Dia a dia é nó na pista, geral na mesma missão Defendendo a fortaleza, essa gente é o GAO Conta a ponta ritmado, cada canto tem um primo Cada cria tem um porte, ninguém passa a ser nó na pista Palo, palo, que cico doideira Tenta a sorte e cai pra dentro, pra pegar o trem da GAO Só em 2500, que o tio baby tá pesado Tem valor menor de raça Tá dor lá pela Sassu, tá dor lá na testa d'água De lázinho não faz a ronda, de moto pela favela Não tem papo pra alemão, porque aqui o pau quebra Antes de tentar entrar, parar e repensa Nó tá no quadrado todo dia na favela BX tá pesado, quer caô, vai ter caô Quem peitou morreu e quem morreu é porque pegou Antes de tentar entrar, parar e repensa Nó tá no quadrado todo dia na favela BX tá pesado, quer caô, vai ter caô Quem peitou morreu e quem morreu é porque pegou Quem peitou morreu e quem morreu é porque pegou Quem peitou, quem peitou, quem peitou morreu Quem vai morrer, se fala que é DCP Quem peitou, quem peitou, quem peitou morreu Quem vai morrer, se fala que é DCP Obrigado.